Dá um toque pra você de um grupo legal, eles são meio finlandeses, meio franceses É uma cantora e um outro cara que canta e toca vários instrumentos e é o produtor também Ela chama Olivia e ele chama Dan Os dois começaram fazendo música pra trilha de cinema, teatro e dança E virou o Dedo Por que o Dedo é legal? Porque é pop do jeito que a gente gostaria que o pop fosse O Dan é mó gato, a Olivia é mó gata, as músicas são mó barato e os clipes são melhores ainda Tem uma música deles que eu amo que chama Slippery Slope Que é basicamente percussão, sem nenhum instrumento harmônico e voz, é muito foda Mas a dica de clipe é de uma outra música, procurando aqui ó Despair, Hangover and Ecstasy Que pérola Não sei porque tem aparecido um monte desses duos pra mim, pra eu curtir Tudo me remete a White Stripes, essas coisas assim Não pelo estilo musical, mas por ser uma duplinha Sacou? Qual que é o seu duo favorito? Escreve aí nos comentários, dá uma dica A galera já falou pra eu comentar sobre o Deep Valley, aquelas duas meninas Que tem um som bem hard rock, assim, bem empurrada Eu acho legal, uma hora eu vou falar delas Tá aqui, sacou? Yeah